Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Vem que eu dou uma turma de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver o ano centro Vamos para a praia tomar caldo e ele não Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso do momento da sua atenção Tem que passar e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desencontro, na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luz Barra tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo É o L-Beat, no toque do samba, no toque do samba Me apresenta, pensa mais, deixa de vesteira Mete o noque do rei, não for a ninguém Vai expulsando no rei, fogo no coração E você tomou o rei, não é o aquário Me apresenta, deixa de vesteira Mete o noque do rei, não for a ninguém Vai expulsando no rei, fogo no coração É o L-Beat, no toque do samba, no toque do samba Tem que passar e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desencontro, na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luz Barra tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo É o L-Beat, no toque do samba, no toque do samba Me apresenta, pensa mais, deixa de vesteira Mete o noque do rei, não for a ninguém Vai expulsando no rei, fogo no coração E você tomou o rei, não é o aquário Deixa de vesteira, mete o noque do rei, não for a ninguém Vai expulsando no rei, fogo no coração É o L-Beat, no toque do samba, no toque do samba É o L-Beat